Olá pessoal, ciclo de memória, estamos aqui do lado da linha do trem, debaixo da linha do trem com uma moçada muito legal, que eu acho que vale a pena a gente acompanhar essa notícia hoje, mas antes disso eu quero falar quem é o responsável por essa matéria, né? Vocês conhecem o nosso amigo Tatu, ele tá ali dadinho, chega aqui, pode pôr a cara aqui pra nós E aí Tatu, me fala uma coisa pra mim, essa rapaziada toda aqui no parque hoje qual é essa novidade que nós temos hoje? Então, lembra que a gente tinha falado na outra matéria sobre a galera revelação aqui da comunidade do BMX? Quando você vai estar conhecendo essa rapaziada aqui da União de Vila Nova aqui e a rapaziada é que toca essa pista aqui do parque Jacuí Bom, isso é muito importante, gente, a gente saber dessa referência que a gente tem aqui da BMX, né? Essa pista maravilhosa que é referência aí pra todo o Brasil, São Paulo, enfim, é uma referência muito importante inclusive eu já fiquei sabendo que a pista, ela foi renovada e inédita, né? Com a sua reforma, com tudo que foi feito aqui que os ciclistas, os esportistas estão aí usando dela pode chover, pode vir a chuva que for, o pessoal tá praticando esporte, não é isso? Sim, é nóis por nós mesmo, igual eu falei, então entra naquela parte de parceria eles do esporte com a gente da comunidade Então é isso aí, gente, eu tô aqui, ó, essa rapaziada bonita ó, só, olha aqui, ó, desde o pequenininho até, ó, aqui o mais grandinho, né? Mais grandinho Eu tô com o nome de cada um, vamos se apresentar aqui, ó a câmera tá dando foco ali, vamos tentar a gente se guiar aqui Chega um pouquinho o nosso amigo Babaú, Rogério Freitas, mais conhecido como Babaú Babaú, Babaú, eu acho que não tem problema a gente falar da sua idade, né? A minha também é 55, a sua é? Eu tenho 49 anos, vou completar 50 em janeiro, o próximo agora Legal, e é o seguinte, você já pratica esse esporte desde quando? Eu comecei com 15 anos no BMX e permaneço no esporte até hoje com 49 anos E a gente tava falando aqui como isso é importante pra rejuvenescer, né, as pessoas, né? Deixar as pessoas mais jovens, não é isso? Que isso o esporte traz pra você? Assim, além da diversão que o esporte traz, um esporte radical, um esporte divertido Ele traz muita saúde pra gente, né? E faz com que eu me sinta jovem em todo momento, entendeu? Ainda mais que eu participei de competições, então a gente tem que tá se mantendo sempre Bem preparado, sempre disposto, né? Pra atingir os objetivos das competições Mas é fantástico, realmente o esporte é fantástico E é, eu acho que nesse período de pandemia tem tudo a ver, né? Porque a gente sabe que a gente conquista essa imunidade através do esporte Que a gente vai ganhando, o corpo vai ganhando resistência Eu cheguei aqui, aí eu tava bem agasalhado Aí o nosso amigo falou assim Ué, mas como que você tá agasalhado assim? Eu falei, estou morrendo de medo de pegar resfriado Mas justamente porque eu não pratico esse esporte Se eu praticasse mais esporte, com certeza Eu estaria talvez, né, mais à vontade como você Mas eu acho que é isso A gente tá numa fase hoje que a gente sabe que o esporte fortalece muito essa questão Da gente ter mais resistência pra combater o mal, não é isso? Sim, é fato, já é de conhecimento de todos Que a atividade esportiva, a prática de esporte Traz uma imunidade maior, né? E traz também uma sensação de bem-estar muito grande, né? Então você acaba se protegendo mais, né? E tendo mais saúde, que é o mais importante Numa época tão complicada como essa hoje, que é a pandemia E o nosso esporte, que é o BMX, que é a bicicleta A vantagem é essa A gente usa espaços fechados como esse Que em função da pandemia tá fechado Mas a gente tem a bike pra poder continuar fazendo a prática Em qualquer local Então realmente é muito importante Realmente a atividade física pra saúde como um todo Legal, tá vendo, gente? É isso aí, ó Vamos praticar E a pista tá aí O esporte tá aí O pessoal tá dando incentivo Eu quero conversar, Babau, com mais amigos seus Que tá liderando aqui Chega aqui mais pertinho da gente E vai se apresentar O seu nome mesmo? Alessandre Alessandre Alessandre, qual a sua função Sua função aqui nessa organização da BMX? Olha, a minha função, na verdade É dar prosseguimento no esporte Certo É... Eu conheci o Tatu em 2010 Quando eu vim pra cá a primeira vez Aí vi a pista Eu era de Guarulhos Corria até 95 Até 95 Aí parei Aí quando foi 2010 Eu passando aqui na rodovia do lado Via pista Comecei a vir praticar Aí fizemos uma parceria Tipo, vamos dizer assim O Tatu me ajudou muito A trazer esse esporte E hoje eu passo pro pessoal A oportunidade que eu não tive Que é ajudar essa molecada Então, que nem a gente fala A gente tem um projeto Que assim, quando voltar Quando a gente voltar Pra as atividades Porque por enquanto tá fechado A nossa ideia é voltar com a escolinha E fazer essa revelação Dessa molecada E, como se fala Pra nós é muito gratificante Ter resultado Trazer resultado Elevar o nome do parque Da comunidade também Ser reconhecida Essa pista Ela é uma referência pro Brasil Ela é reconhecida internacionalmente O pessoal lá fora conhece tudo A gente troca informações Tudo E cada vez mais A gente vai trazendo melhoria Pra ir pra pista Pra comunidade E revertendo isso Pra esses alunos E a questão também A gente fala no Brasil De tanto desemprego De repente o esporte Tá aí também Pra se ter como Uma profissão Aquela questão De você se profissionalizar E ter isso como renda Porque sem ter esse incentivo A gente tem como competir Isso favorece Até no futuro Hoje o Babaú também Tem essa função Tem hoje Esse olhar Com os patrocinadores Não é isso o Babaú Tem toda essa questão Então, quer dizer Esse apoio Que acontece Pra vocês É muito importante Que uma coisa Vai gerando em cima da outra Quer falar, Babaú? Sim, sim O nosso objetivo maior aqui É fomentar o esporte Pra comunidade E com isso Com a escolinha A gente trouxe Muitas crianças pra cá E quando você tem Uma quantidade grande De pessoas É mais fácil Você achar talentos A simonia é um caso A simonia é um caso Sim, a simonia Isso, você já vai bater Eu bati o papinho com ela Isso, a simonia é um caso É uma menina Que entrou pela escolinha De 11 pra 12 Hoje tem 14 E é uma revelação Do nosso clube Então, como você disse O esporte pode ser um viés Porque hoje Existem vários atletas Que se profissionalizam E vivem de renda do esporte Então, com o crescimento do esporte Que é o que a gente quer Traz apoio Traz patrocínio E pode ser uma fonte de renda sim Por que não? E um profissional Porque eu acredito Vê, Alexandre Eu acredito que O Brasil culturalmente Precisa ter esse olhar Porque o que acontece Eu posso falar um pouquinho Como músico Tem um pouquinho essa relação O que você é? Eu sou ciclista Mas como você faz Pra ganhar a vida como ciclista? Como você sobrevive da música? Essa fala tem que ser desconstruída Porque ela é uma fala preconceituosa Parece que não é profissão A impressão que dá Que não é profissão Ser músico não é profissão Ser atleta não é profissão E não é isso É profissão sim Entendeu? E é uma profissão que Digamos de passagem Muito bem remunerada E tem uma coisa Além de fazer o que você gosta E tem mais Você não é escravo De um sistema Que te manipula De você ficar num espaço Claro que você treina Até 8 horas por dia Você pode treinar 8 horas por dia Isso é prazeroso Sim, sim Mas você está no trabalho Me desculpa aí Todos nós aí Que trabalhamos Precisamos do trabalho Mas eu estou aqui Fazendo isso com prazer Então Eu ficaria com vocês aqui O tempo que for necessário Porque eu sinto prazer Então esse tipo de trabalho Ele de fato É gratificante Agora Quanto eu ganho É uma questão Daquilo que eu faço É uma questão Daquilo que eu tenho me dedicado É o meu amor A isso que eu estou fazendo Então é isso Quando você põe Um amor A dedicação Que nós vamos entrar Nessa fala Alexandre Que o jovem também Que entra nesse esporte Tem talento Você tem esse olhar Que vê o futuro Ela também precisa Contribuir com a dedicação E aí eu vou falar Com quem nessa hora? Com a Simone Essa linda moça Aqui da União de Vila Nova Sim Tem quantos anos A Simone 14 14 anos E você 14 anos gente Olha só E você lembra Tem memória De quando você começou? Com 12 anos Com 12 anos E aí quando você começou Como que foi? Foi tudo muito novo pra mim Eu não sabia muito Que era isso Eu vim aqui Era de tarde Aí eu vi Tinha muita pouca pessoa Aí eu vi Aí eu conversei com a minha mãe Falei com ela Ela veio aqui Viu comigo Aí depois no outro dia A gente voltou de manhã Conversamos com a Lê Tá vendo? E aí mas aí você chegou assim Você viu aquele pessoal Andando de bicicleta Ali naquelas pistas E aí te deu Aquele encantamento Você falou É isso que eu quero fazer É isso que eu quero Eu quero competir Eu quero participar E aí você procurou O Alexandre Foi isso? Isso exatamente Eu vim aqui Aí tava passando Os guarda Que cuidam aqui do parque Aí eu perguntei pra eles Com quem eu falava Aí eles falaram Que era com o Alexandre Aí eu fui lá E no outro dia de manhã Eu vim Conversei com ele Aí ele falou Que no outro dia Eu podia vir Mas tinha que vir com calça Blusa comprida E tênis Aí eu vim Comecei a praticar Praticar no começo Deu bastante medo Mas depois Agora tem uma curiosidade Você chegou aí A bicicleta Ela tinha que ser Esse tipo de bicicleta Ou já tinha uma bicicleta Lá disponível Como que funcionou Nesse dia pra você? Não, tem que ser Uma bicicleta Pra pista Mesmo É, por conta que A bicicleta é muito grande Ela faz você Ficar Muito pulando Tipo Desequilibrado Aí tem que vir Com uma bike melhor Mas tipo Quando eu vim aqui Tinha a bike dele Aí ele falou Você vai devagar Aí eu fui devagar Fui conhecendo Ah, então a escolinha Tem as bicicletas lá Pra quem chega Tem as bicicletas Na verdade A gente disponibiliza Na verdade é assim A gente disponibiliza O equipamento Para as crianças Então Tendo a escolinha A gente tem as bicicletas Equipamento Tudo mais Certo E a gente vendo Que nem ela E os dois ali também Que são aqui da comunidade A Emily E o Marquinhos Sim A gente vai ajudar Vai ajudando Que nem Eles começaram Como vocês começaram As bicicletas não eram De vocês também Era da escolinha Só que aí Eles viram o interesse Tudo E depois a gente começou A Vamos dizer assim Negociar A gente via a bicicleta usada Negociava Tudo Mas assim Pra o pessoal entender Vindo na escola Vindo na escolinha Vai ter uma escolinha Dia de sábado Um patrocinador nosso Ele disponibiliza Todos os equipamentos A gente vê no futuro Que nem neles A gente começa Se reunir E investir neles Agora eu quero falar Essa questão Olhou pra Simoni Simoni Você viu nela Um talento E aí O que vocês fizeram hoje Com a Simoni Que eu tô sabendo Que trouxe pra ela Esse fortalecimento Que todos que estão aqui Teria o maior prazer De ser presenteado Já vou antecipar Como vocês presentearam A Simoni Fala pra mim um pouquinho Simoni E Alexandre Babaú Babaú O que vocês trouxeram Pra ela hoje aqui Chega aqui pertinho Fala aqui pra nós A bicicleta Que ela está aqui hoje Olha aí Essa bicicleta Mostra aí Olha que linda A bicicleta Levanta um pouquinho Aí Olha isso Tá dando pra ver um pouquinho Será que tá dando pra ver Na câmera lá Babaú Levanta um pouquinho Aí Aí Ela é forte também Tá vendo E aí Legal Então essa bicicleta Ela tem toda uma estrutura Já O tamanho dela O biotipo dela Toda a estrutura Toda a estrutura dela Porque vamos dizer assim Que nem A bicicleta dele É uma Uma É uma Júnior É uma Júnior Com a idade dele Certo A da Emily E da Simoni É uma Pro XL O biotipo delas Certo E quanto maior O piloto Todo tem um quadro Específico pra ela Então na escolinha É feito isso A adequação O tamanho Tudo certinho Agora tem uma questão Né Alexandre Ela tem um custo Sabai quer ter um custo Né Que isso aí Foi uma conquista Porque vocês também Olharam pra Simoni Viram o desempenho dela Tira nota boa Na escola Isso a gente cobra muito Tá vendo Isso é uma das questões Que nós cobramos De todos os alunos Da nossa escolinha Tem que ter Comprometimento na escola Pra poder participar Da escolinha Porque senão Tá vendo gente Então é isso Tira nota boa Né Se dedica ao esporte Quando fala Tem aula hoje Aí a Simoni Tava aqui Né Aquela aluna Que falta Né E além de tudo Como ela se dedicou Com certeza Foi lá Competiu E conseguiu Se posicionar Entre outros competidores Chamou a atenção Do Alexandre Do Babaú O pessoal da equipe Aí falou Essa aí Tem talento Tem futuro E agora Tem um trabalho Todo em cima Da Simoni Que nós já conversamos Que é justamente Buscar o apoio Da comunidade Né Do próprio comerciante Né Pra que fortaleça Né O jovem da comunidade Então nós podemos ter aqui No futuro breve Né Uma atleta Da BMX Competindo aí Os mundiais Isso É isso Não só como a Simoni Como a Emily Também Que a gente busca apoio Desculpa A Emily Tô deixando a Emily Tristezinha aqui Porque eu tô falando Da Simone Então vai a Emily E também o Marquinhos Marquinhos Esse daqui também Tem grande futuro Marquinhos também A Emily também Tudo tem futuro Mas aí vem aquela história Né Gente Tem que estudar Né Tem que mostrar Que mesmo nesse período De pandemia A gente tá ali Dando aquela Estudadinha pela Online Né Tá uma fase Meio difícil A gente sabe disso Mas mostrar Que a gente Tem essa questão Porque também Comprometimento Comprometimento Porque assim O jovem Precisa também Associar Porque o estudo É uma questão Necessária Porque eu tô aqui Falando com vocês Dou minhas tropejadas Aqui Falo algumas coisas Aqui que não é Dou minhas gaguejadas Mas sabe que Se a gente não Ler um pouquinho Né Se a gente não Pesquisar um pouquinho A gente vai passar Uma situação mais difícil Né Aí fala Nossa Esse cara tá falando Cada coisa aí Que não tem nada a ver Então a gente estuda Um pouquinho Porque é importante Pro dia a dia Né No relacionamento Com No trabalho Onde estiver E na BMX Vocês com certeza Vão enfrentar aí O mundo afora Competição que o Babau Já fez Então o benefício Do esporte A gente entende Que pra comunidade Pra todos os nossos alunos O benefício é mais do que O esporte em si O esporte traz doutrina E essa doutrina Ele leva pra escola E ele leva pra vida Futura dele Pra vida profissional Né Tem N casos Né De colegas Da minha geração Desde os meus 15 anos Né Até agora Que se tornaram excelentes Profissionais E são gratos Até hoje Eles comentam Em grupo Entre nós Que o esporte Foi fundamental Pra trazer essa doutrina Né Pra vida como um todo Então é isso que a gente Quer da escolinha E a saúde mental Gente Hoje também A questão Muito jovem Caindo em depressão É uma realidade É uma fase difícil Que a gente tá vivendo Realmente da pandemia Né E realmente Muito jovem Caindo em depressão Os números são assustadores Depressão em jovens Em crianças Mas porque é isso daí A gente tem que buscar O que? Saída Né O esporte A música Né São saídas Né Que a gente precisa Encontrar E tá aqui Minha gente Pra gente A Emily E o Marquinhos Também jovens Aqui Dedicados ao esporte A gente só tem que agradecer Vocês Porque se deixar A gente fica tarde Todo aqui falando O tio Anselmo Que gosta de falar De conversar Né Isso pra mim é prazeroso Conhecer vocês também Pra mim é uma riqueza De conhecimento De fortalecer O meu olhar também Pra esse esporte Pro parque Jacuí Né Que a gente tanto admira Com a administração do Tatu Né Que eu sempre falo Como que eu falo? Caqui A gente tem Graças a parceria do Tatu Se não fosse a parceria dele Essa E o A oportunidade que ele deu pra nós A gente não estaria no nível que tá hoje Porque que nem Essa pista aqui no parque Ela é referência Ela já é referência mundial É referência no Brasil e tudo Esse esporte que a gente pratica É um esporte olímpico É bom a gente frisar isso É um esporte olímpico Todos eles aqui tem chance De representar a comunidade Quem sabe não temos futuros atletas olímpicos Aqui da comunidade Não? Por que não, né? Então Nós estamos aqui pra isso, gente Isso aqui vai ter que ir Olha a Simone Emily Emily Marquinhos Marquinhos Vocês são responsáveis aí Referência já Na nossa comunidade A gente só tem que agradecer vocês Babaú Alexandri Tudo isso que a gente conversou hoje aqui Eu tenho certeza Que a gente tem aqui Um material bacana E pra quem sabe Daqui uns Quantos anos que vem Essa Olimpíada agora, né? No Japão Essa daqui É agora 2021 Onde a gente está com o Renato Rezende representando o nosso esporte A Priscila Stelvox também Feminina Representando Boa sorte pra eles Estamos na torcida Toda a comunidade do BMX está na torcida por eles Tá Quem são mesmo? Repete o nome É o Renato Rezende E a Priscila Stelvox Então essa Olimpíada E depois nós temos a outra Então em função da pandemia Eu não sei se vai ser daqui 4 anos Ou daqui 2 Porque prorrogou um ano e pouco Realmente ainda Que seja 4 anos Que seja 4 anos Há possibilidade de nós ter esse jovem lá? Sim, por que não? A gente tem idade A Emily tem idade E escolinhas espalhadas no BMX, né? Por aí que tem possibilidade sim De ter atletas representando o nosso país Quem sabe? Pra finalizar Pra poder ter essa oportunidade Tem que vir aqui Fazer a inscrição na BMX aqui com vocês Quando retornar as atividades Porque por enquanto a gente está em pandemia A gente está em manutenção da pista A gente está fazendo a manutenção da pista ainda Com apoio, como eu falei, do Tatu O pessoal da administração do parque A gente tem sempre esse Essa, vamos dizer assim Esse, como fala mesmo o Tatu? Parceria Parceria, essa parceria com eles tudo Voltando às atividades A gente tem um parceiro que é original A gente chama de alemão da Penx Ele que vai trazer a escolinha Como ele trouxe da outra vez Teve muitas revelações aqui Foi ele que trouxe aqui pra nós E essa parceria Então voltando às atividades Voltando à escolinha É só procurar a gente dia de sábado E se tiver alguma dúvida Entra nas nossas redes sociais São Paulo BMX São Paulo BMX Entra nas redes sociais Que nós vamos colocar informação lá De quando vai iniciar Assim que os parques foram liberados A gente vai colocar informação da escolinha E eu quero aqui me prestar ao convite Eu em particular Já tá comendo Que a hora que tiver o campeonato aí Entendeu? Vem essa juventude toda competindo aqui na pista Eu quero que vocês comuniquem Eu posso sair através do Tatu Depois vocês vão conhecer o Kaki Vocês vão saber quem é o Kaki É nosso amigo também da comunidade Mas quando estiver acontecendo aqui a competição Eu gostaria muito de estar aqui presente Pra gente poder fazer essas imagens E publicar aqui no nosso projeto Que é do outro lado da linha do trem E também parceria com o pessoal do Circuito de Memória Que a gente tem essas páginas Que a gente trabalha na divulgação de vocês Da comunidade Em prol de realmente da melhoria do nosso bairro Que a intenção é justamente na área da educação Da arte, da cultura, da urbanização Quer dizer, é esse olhar que a gente tem aqui Nesse projeto nosso Então, e contextualizando a história, né? Então, inclusive falando em competição Nós como Clube São Paulo Em conjunto com os outros clubes Nós temos a intenção de fazer Um campeonato de escolinha Um evento, mais do que um campeonato Um evento de escolinha contra escolinha Mas pra integrar e pra trazer uma experiência inicial Pra depois começar a seguir pros campeonatos maiores Olha só Um evento bacana pra você vir Eu vou vir sim, com todo prazer Eu quero agora ouvir rapidinho do jovem aqui Pra nós finalizar Finalizo com vocês aqui Num abraço e tudo mais Vamos começar aqui com o meu amigo Marquinhos Marquinhos, vou aqui Vocês estão vendo o Marquinhos ainda? A câmera tá vendo? Tá dando pra ver? Tá Marquinhos, manda um beijo Um abraço pra papai, mamãe E toda a comunidade aqui da Vila Do lado de baixo ali no trem Fala aí, como você vai falar? Venha participar aqui da pista Venha participar da pista É Eu tô nervoso Eu tô nervoso Muito E muito mesmo Que legal E é bom andar de BMX É muito bom E ó, eu acho que nós estamos gravando aqui uma história Que lá daqui a um tempo você vai estar vendo essas imagens E eu vou ter o prazer de ver isso daí E vou ser campeão da BMX, hein? Mundial, hein? É, beleza? Toca aqui Maravilha! E temos aqui também a Emily A Emily A Emily também tá aí competindo sempre Estudante, né? Vindo com as disciplinas Se preocupando com o uso da máscara Que eu vi Não, sem máscara não dá pra pai Tem máscara lá que não falta Emily, dá um recadinho pro pessoal aqui É, eu gostaria de chamar todos vocês pra participar da nossa escolinha Quando retornar É, vocês vão se divertir bastante É, se também não tiver a bicicleta apropriada A gente vai ter, vai tá aqui na escolinha É, pra, dá pra vocês iniciar o BMX Legal, tá vendo? E fica toda equipada assim, né? Demora muito, fica até, fica bonita, né? Então já é linda com equipamento, né? Bike e tudo, maravilha E aqui nós temos essa linda também A Simone, né? Que hoje foi a contempla A graciada, né? Com essa bike, linda bike Isso aí já é um presente de Deus maravilhoso pra sua vida Né? Justamente graças a esse trabalho, né? Desses profissionais, né? Que tem esse olhar solidário Esse olhar humano, né? Humanizado Que traz pra você assim Essa motivação pra você continuar E dar um recado pras pessoas que estão aí Caminhar nesse lado aí do esporte Fala um pouquinho É, venham conhecer Venham participar É uma coisa muito diferente Isso ajuda vocês psicologicamente Ajuda bastante em tudo Eu também não tinha muita oportunidade Não é questão de oportunidade É questão de você querer participar Legal Se você querer participar, você vem A gente disponibiliza os equipamentos A bike a gente vai conseguindo com o tempo E vocês vão conhecer o BMX E você sabe que você falou uma palavra muito sábia No meu olhar Eu dou muito mais olhar pra essa vontade, sabe? Esse querer Eu acho que nós, seres humanos, né? Quando a gente quer alguma coisa A gente luta E a gente consegue A gente às vezes nem tem o dom pra aquilo Às vezes nem tem o dom Às vezes você descobre Aquilo vai acontecendo E você hoje Mostra que foi justamente o querer Então Você vem pra cá E nós vamos aqui com o Alexandre Obrigado vocês Vamos lá agora com o Alexandre Pra dar um recado Também finalizando Junto com o Babaui Vamos ver pra cá na câmera Bem direitinho Que é essa Isso, beleza Faço esse convite pra comunidade Quando retornar Quando voltar toda a normalização, né? Esse é o nosso novo normal Que vai ser A participar da escolinha Para as crianças Para os adultos É muito gratificante É uma opção de lazer Cultura E que nem o Babaui falou Uma doutrina Muito boa Pra te colocar num caminho Onde vai te tornar competitivo Pra muitas coisas Entendeu? E só tenho a agradecer Pela oportunidade Que você me deu Nos deu aqui A Ansel Mais uma vez agradecer Ao Tatu Pela parceria que a gente tem Com o clube Com o clube E com a pista Como a gente fala Essa é a única pista Que tem na cidade de São Paulo É Pra nós é gratificante Ela ser uma referência Nacional também E Os eventos que a gente faz A alegria A gente compartilha Com a comunidade Trazer novas Novas melhorias também Pra comunidade Pra mim é um prazer isso Você viu como que é importante Gente Essa satisfação Prazer E o Babaui Finalizando aqui Nós trocamos uma ideia, né? Quem gosta de ouvir Um bom papo Vai ficar até o final Eu não vou editar nada É, é só reforçar Venham que vocês vão se arrepender Traga o seu filho Traz a sua filha A gente aceita várias idades O ambiente Eu garanto pra vocês É ótimo A gente tem todo o respaldo Do alemão Da PENX PKS Que dá um respaldo pra gente Com os equipamentos Muito importante Essa parceria Apoio muito grande Então o ambiente é ótimo Os pais confraternizam Entendeu? É um clima bom E o esporte Seja ele qual for É muito bom Mas não é pra puxar sardinha não O BMX é fantástico E o Ale Que é o nosso presidente Do São Paulo BMX Tá fazendo um trabalho Excelente A gente quer fazer com que cresça mais o esporte Que vai ser bom pra todo mundo Então venham que vocês vão gostar É excelente E a gente começou a conversa assim né gente Não importa a idade O importe é praticar O que importa é praticar Exatamente O Marquinhos Quantos anos tá Marquinhos? Dua geração Nove Nove pra Quarenta e nove Quarenta e nove E temos atletas do nosso clube Mais velhos ainda E atletas competindo né Sim Em nível nacional Internacional O esporte é ótimo Legal Gente Bom eu tô um pouquinho fora de forma Mas Prometo aí Né Vem fazer uma aula com a gente É É Vem fazer uma aula com a gente É isso mesmo Vem fazer uma aula com eles aí Gente um abraço Vamos ver um pouquinho a pista Vou mostrar pra vocês um pouquinho a pista Valeu Obrigado Quem tá junto com a gente é agora Valeu Quem nasce do lado de baixo da linha do trem Contando a história Vivendo o passado Assistindo a mudança Um grande cenário E a chegada de outro alguém É minha gente pra lá e pra cá Não se estranhe São passos de quem Precisa morar Quem nasce do lado de baixo da linha do trem Cantando a história Revivendo o passado Assistindo a mudança Um grande cenário E a chegada de outro alguém E a chegada de outro alguém É um movimento pra lá e pra cá Não tenha medo Minha gente Não tem hora pra chegar Vila Naila Pena Gabi Vila União Trago a minha identidade Tenho lembrança de quem foi E a chegada de outro alguém Penaçado de quem foi Obrigado.